Se for em Barcelona para Mirariró Ou em Copacabana com um quarto só A vida urge, a vida chama Se for em montanha e tá tomando um café Ou numa bala frita sem branca andando a pé A vida mostra e a vida clama Que oração, meu coração É a hora da união De permitir de libertar De construir o nosso altar Ahorita mesmo me he puesto a pensar Que bonita é a individualidade E sem embargo, estamos juntos Já vem o imponderável para tudo mudar Ataê consigo a oportunidade Que perigoso É a hora da união De permitir de libertar De construir o nosso altar Que oração, meu coração 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 Que oração, meu coração